É isso mesmo meus amigos, nesta noite de domingo, 16, o BBB 23 realiza mais uma eliminação. Desta vez, quem deixa o reality show são as sisters Aline Virlay, Bruna Grifal e Sara Aline, que disputam o 15º Paredão, formado na última sexta-feira. Segundo uma nova parcial da Enquete Wall, Bruna Grifal é a mais votada para deixar o programa. A atriz conhecida por seu trabalho em novelas como Haja Coração e Nos Tempos do Imperador apresentou um crescimento considerável em sua rejeição. No sábado, ela tinha 72,76% dos votos, mas agora no domingo, esse número subiu para quase 76%, 75,89%. Já Sara Aline teve uma queda em seus índices de rejeição, passando de 23,45%, para 20,87%. Por sua vez, Aline Virlay praticamente não teve mudanças em sua porcentagem de votos, permanecendo em 3,24%. Por fim, resta saber quem seguirá sonhando com o prêmio atualizado a cada eliminação. Acompanhe o BBB 23 e fique por dentro de todas as novidades. O que vocês acham disso pessoal? Deixe sua opinião, já fico por aqui, até os próximos vídeos.